Música Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o itinerário espiritual. Para nós que estamos vivendo esse tempo de férias, esse tempo de descanso, muitos também diminuem as suas atividades, esse é um tempo propício para podermos dar uma atenção maior àquilo que é a nossa interioridade. Como nós somos muito agitados e fazemos muitas coisas, nós corremos o risco de não olhar realmente a nossa interioridade, saber como é que está o nosso coração, como é que está a nossa vida, como é que está o nosso relacionamento com Deus. E ao falarmos sobre esse itinerário espiritual, nós temos a oportunidade de pensar realmente em sete etapas que compõem a nossa espiritualidade. Muitos santos viveram essas etapas de itinerário espiritual e é composta de sete etapas. Falávamos da primeira etapa, que é a experiência da graça de Deus na vida em cada um de nós, aquela experiência que não me fez mais esquecer de que Deus existe. Dessa forma, as experiências que todas as vezes que eu falo, eu lembro sempre daquele momento, daquela missa, daquela leitura, daquele gesto, daquele momento de encontro com a natureza, onde eu senti a presença de Deus. Portanto, ali eu percebi de fato a experiência de Deus. Dessa experiência de Deus, nós passamos pela conversão. Ou seja, entender a presença de Deus na minha vida provoca uma mudança. Essa mudança faz com que eu possa entender o que é de Deus, o que não é de Deus e daí então poder fazer o discernimento em me comportar de acordo com aquilo que eu entendi de Deus na minha vida porque eu sei que me faz bem. Não procurar aquilo que me faz mal. Se eu procuro aquilo que me faz mal, logo a consciência acusa. Não é de Deus. Não fiz aquilo que era do agrado de Deus. Então, isso nós chamamos de conversão. Segunda etapa do itinerário espiritual. Nessa segunda etapa, se passa então para a terceira que é a consolação. Ou seja, quando nós nos sentimos bem ao vivermos as coisas de Deus. Como eu estou em paz com Deus. Como eu estou em paz com os irmãos. Quando eu vou à igreja, quando eu vou a um convento, a um mosteiro. Quando eu vou a um ambiente em que naquela paz, naquela serenidade, eu digo que paz. Aqui realmente se sente a presença de Deus. Então, esse sentimento que você tem, pode ser perfeitamente traduzido com o que no itinerário espiritual nós chamamos de consolação. É quando eu me sinto bem, me sinto em paz, quando eu realmente faço de Deus algo presente na minha vida. Depois nós passamos para a quarta etapa. Quarta e quinta etapa, que são as etapas realmente que exigem muito da nossa fé. Quarta etapa nós chamamos de, nós chamamos de vazio, desculpem, nós chamamos de aniquila, opa, de decepção, desculpem. Aqui fazer esse percurso mentalmente, às vezes nos dá esse branco. Então, decepção e a desolação. A quarta etapa, ela é realmente uma etapa em que eu coloco em questão a minha fé. E quantos de nós já vivemos, então, essa etapa que nós explicamos no programa passado? A desolação, o fato de poder não sentir a presença de Deus e questionar a Deus, questionar a minha fé. Tudo que eu faço, será que tem sentido? Toda a minha prática de piedade, será que me leva a alguma coisa realmente? Então, nós chamamos justamente essa etapa, essa etapa da desolação, a etapa da decepção, amigo, da nossa fé. Dela, nós vamos para a quinta etapa, que é a etapa do vazio. É quando eu sinto que não tenho outra coisa, senão a mim mesmo. E pensar que eu mesmo posso me bastar para poder viver. Então, na verdade, Deus nada mais é do que a projeção dos meus sentimentos, da minha afetividade. Deus não existe. A época que existe foi aquilo que nós fazemos da imagem de Deus. Então, esse vazio, muitos de nós, quando passamos por ele, temos o risco de poder ficar nele. E isso é muito perigoso, porque nós podemos fazer dessa etapa a nossa própria filosofia de vida até mesmo, nosso próprio objetivo de vida. Não basta que eu me entenda, basta que eu seja aquilo que eu sou, não preciso de mais nada, não preciso de religião, não preciso de santo, não preciso de Deus. Então, essa etapa é a etapa do vazio. Muitos de nós passamos por ela. Mas lembrem, nós temos sete etapas. E falamos, então, da sexta e sétima etapa. A sexta etapa é a etapa que nós chamamos de transformação. Depois que eu passo pela desolação, pela decepção, depois que eu passo pelo vazio, quarta e quinta etapa, agora eu chego à sexta etapa, que é a etapa da transformação. Os antigos tinham uma imagem a esse respeito. Quando você coloca uma lenha no fogo, inicialmente a fumaça ama o cheiro, mas depois vem o momento em que a madeira se transforma em fogo e não distinguimos mais uma coisa da outra. O que é descrito nessa etapa é o momento em que a lenha do eu se transforma em fogo na chama de Deus. Vejam que interessante. É a experiência da sarça ardente na Bíblia, quando é relatado que o fogo queima a sarça, mas não a consome. A divindade queima a nossa humanidade, não destrói a nossa humanidade, mas ilumina, purifica e transforma por dentro. Com Cristo eu fui pregado na cruz de São Paulo aos Gálatas. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Vejam essa imagem bonita que nos dão os antigos místicos, os pares do deserto e os místicos. É comparado então essa fase justamente com essa lenha. Quando você coloca lenha no fogo, você percebe de fato que quando você coloca bastante lenha, cria primeiro uma fumaça. Da fumaça vem o mau cheiro, nos incomodamos até com aquilo. Mas com o passar do tempo, aquela madeira no contato com o fogo se forma uma coisa só. E a madeira se transforma no fogo. E a imagem da sarça ardente, por exemplo, é aquela sarça que queima sem se consumir. Então a etapa da transformação no itinerário espiritual é quando justamente passamos pelo mau cheiro, pela fumaça, da desolação, da decepção da nossa fé. Passamos pelo vazio e se nós avançarmos na espiritualidade, nós chegamos a essa transformação. Como é bonito nós podemos pensar que ao sermos perseverantes nas nossas dificuldades, nós temos a alegria de poder entender que as dificuldades não foram motivo para que nós fôssemos derrotados. Nós fôssemos realmente fracassados. Como é triste o sentimento de fracasso, de derrota. Todos nós já vivemos isso. Se você, portanto, na sua espiritualidade, passou por esse momento e agora chega a essa etapa da transformação, veja como essa etapa é muito bonita porque você já passou pela desolação, você já passou pelo vazio e agora você chega a essa etapa em que você se faz um com Deus, você está com Deus. Deus e você, então, fazem essa comunhão onde tudo que eu vivo na minha vida, eu vivo em Deus e eu sinto a presença de Deus e então essa etapa nós chamamos a etapa de transformação. E aí chegamos à sétima etapa, meus irmãos e irmãs, a sétima etapa que nós chamamos, então, da volta à vida cotidiana. Depois que nós passamos pelas seis etapas que realmente foram empenhativas para nós, nós sentimos a presença de Deus e fizemos uma experiência de Deus na nossa vida. Com essa experiência de Deus nós mudamos e nos convertemos. Na terceira etapa, então, nós sentimos uma consolação, um sentimento muito bonito de Deus, a tal ponto de podermos realmente sentir-nos bem. Aí depois nós caímos, ou seja, na quarta etapa da desolação, da decepção, quando eu começo a questionar a minha fé, questiono a Deus. Na quinta etapa, que é a etapa do vazio, quando eu não sinto mais nada que não seja de fato a minha presença, ou seja, o meu eu, não tenho outra coisa que não seja o meu eu. Então, eu chego à transformação da minha vida, ou seja, quando, diante do mau cheiro, daquela fumaça, quando eu coloco a lenha no fogo, cheguei agora a essa etapa que é aquela da comunhão. A minha vida com a vida de Deus é uma vida só, uma vida só. E daí, então, nós chegamos à sétima etapa, que é essa volta à vida cotidiana. A volta à vida cotidiana significa dizer que poderíamos crer que a sexta etapa da transformação, da união mística, fosse a última. Entretanto, muitas tradições de místicos e teólogos da espiritualidade referem ainda uma outra etapa. É o retorno à praça do mercado, é o retorno ao profano. A volta à vida cotidiana é a integração na vida diária, da chama, do sopro, da presença que nos tornamos. A praça do mercado é nossa cidade, nossa casa, nossos pais e também o universo. Nossos desejos, nossas necessidades, nosso presente, a nossa cidade de Nazaré. Trabalho é o que não falta. Estar despertado, entrar num caminho de transformação, não é estar à procura do fantástico ou de extraordinário, e sim aprender a fazer de maneira extraordinária as coisas ordinárias. Portanto, pensamos que terminamos com a sexta etapa do itinerário espiritual, que é essa transformação que nós sentimos, mas, na verdade, segundo aquilo que nós entendemos de alguns escritos espirituais, de alguns místicos da igreja, nós temos essa sétima etapa, que é essa volta à vida cotidiana. É quando eu tenho a capacidade de poder viver tudo e saber que, diante desse tudo que eu vivi nesse itinerário, eu coloco em prática aquilo que eu vivi em primeira pessoa. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o itinerário espiritual, essas etapas que nós vivemos desta estrada, desse caminho que nós percorremos da nossa espiritualidade. E chegamos à última etapa desse itinerário espiritual, que é justamente a volta à vida cotidiana. Ou seja, nós poderíamos dizer que essa sétima etapa é quando eu vivi as seis etapas e agora coloco em prática tudo aquilo que eu vivi. Muitas pessoas, por exemplo, passam muito tempo na primeira etapa, que é a etapa da experiência de Deus. Tem gente que constantemente está fazendo a experiência de Deus na sua vida e não para. E que bom quando você faz essa experiência de Deus constantemente na sua vida. Tem outras pessoas que ainda estão no processo de conversão. E o processo de conversão faz com que as pessoas possam entender a vida e identificá-la realmente de uma outra forma e avaliar, iluminar os desafios que eu vivo. Muita gente pode viver bastante tempo nessa etapa. Tem gente também que pode estar na terceira etapa, que é a etapa da consolação. É quando você está bem realmente com Deus, está bem com os outros. E essa etapa é muito interessante, muito bonita. É quando você realmente sente uma serenidade muito grande na sua vida. Serenidade com Deus, serenidade com as pessoas, com todo mundo. Porém, ela pode também se tornar perigosa. Por que ela pode se tornar perigosa? Ela pode se tornar perigosa porque eu posso me acostumar a ficar nela sem saber que, na mesma fé, na mesma espiritualidade, eu possa viver determinadas situações que podem questionar a minha fé, questionar a minha serenidade, questionar a minha certeza da presença de Deus. E aí, então, eu entro na quarta etapa, que é a etapa da desolação. É a etapa realmente da decepção. É quando eu literalmente questiono a minha fé. Vivo há tanto tempo na igreja, mas nada acontece na minha vida. Criamos até um ditado, dizendo, parece que quanto mais se reza, mais assombração aparece na nossa vida. Você já deve ter escutado esse ditado, um ditado popular, que é a expressão daquilo que nós sentimos muitas vezes. Nós fazemos a experiência de Deus, nós rezamos tanto, mas para onde é que vai tudo isso? O que influencia na minha vida, resata e piedade, e assim por diante? Então, essa etapa da desolação, essa etapa da decepção, é a etapa da dúvida onde eu coloco em questionamento aquilo que eu vivo. E ela depois é seguida de uma outra que nós chamamos que é a etapa do vazio. Eu já questionei a Deus, já questionei os santos, já questionei a igreja, já questionei tudo. Então, nessa etapa do vazio, eu me encontro, nada mais, nada menos, com a certeza de que só eu existo. Então, eu vou passar a viver toda a minha vida somente com os meus olhos, com os meus pensamentos. Tudo é expressão do meu pensamento. Tudo é expressão dos meus olhos. Então, não existe mais ninguém que não seja eu mesmo. Então, sou eu que estou certo, é eu que devo viver minha vida e basta. Ou seja, então, é a experiência realmente do vazio. Mesmo na etapa espiritual, quando você faz a experiência de Deus, você fez a experiência de Deus, você fez a experiência da graça, você fez a experiência da conversão, você fez a experiência da consolação, você, em algum momento da sua vida, você se sentiu em paz com Deus. Mas, houve alguma coisa ou uma situação que você tenha vivido, que provavelmente fez com que você atravessasse e provocasse essa travessia desse vazio. Nós chamamos, então, da quinta etapa. Mas aí depois vem a sexta, que é a etapa da transformação. É quando eu, depois de todo o questionamento, depois de todo o vazio, eu tenho a capacidade de poder novamente entender que Deus não me abandona. E passo, então, a realmente me transformar nele. E aí, você lembra da imagem que nos foi dada, a imagem da lenha, do fogo? No primeiro momento, a lenha, quando você coloca no fogo, ela cria mau cheiro, cria fumaça, é desconfortável, mas, quando ela vai queimando a lenha, chega um determinado momento em que tanto a lenha como o fogo se tornam uma coisa só. Tá? Coisa só. É essa a sexta etapa da nossa vida espiritual. É quando, depois de todo o mau cheiro, de toda a fumaça que eu vivi na minha vida de fé, de todo o questionamento que eu fiz de Deus, ou das coisas que eu faço na minha vida, eu tenho certeza de que, em tudo isso, eu encontro a presença de Deus. Mais do que nunca, eu tenho a certeza de que Deus existe. E que, novamente, Ele me fez voltar para Ele. A sétima etapa é justamente essa volta à vida cotidiana. A gente pensa que parou por ali, né? Sexta etapa, então, transformei. Não. Nós, então, depois de tudo isso, voltamos à vida cotidiana. E o que é essa etapa da vida cotidiana? É colocar em prática agora tudo aquilo que você fez. Tudo aquilo que você sentiu. E, para isso, então, você precisa ser acompanhado, se você quiser. Você pode ser acompanhado. Ao longo das sete etapas, é sempre oportuno o acompanhamento de alguém. Ou seja, de alguém que possa nos ajudar na fé, um sacerdote, uma religiosa, um religioso, ou alguém que nós tenhamos referência realmente de uma fé profunda, amadurecida, vivida, e que sabe das respostas diante dos desafios. E é uma pessoa, então, profundamente piedosa e também sensata naquilo que faz. É importante, portanto, é oportuno nós termos esse acompanhamento. No caminho, por vezes, ocorrem crises e também períodos de ilusão. E o papel daquele que nos acompanha, quando nós pedimos esse acompanhamento, é sempre de recolocar-nos em marcha. Recolocar-nos em marcha. Recolocar-nos na estrada. Quando eu passei por todas essas fases do itinerário espiritual, eu posso retornar a essas etapas. Posso retornar. Não é um itinerário fechado. Depois da consolação, eu posso voltar a experiência de Deus novamente numa outra atividade, numa outra experiência. Eu posso voltar, estando na transformação da minha vida, sentir novamente a desolação devido a uma situação que eu vivi na minha fé. Eu posso voltar ao vazio. Então, quando eu percorro essas seis etapas e tenho a tendência de poder sair do trilho, sair da estrada, então é importantíssimo alguém que possa nos redirecionar no caminho que nós percorremos para poder chegar até Deus. O papel, portanto, daquele que nos acompanha é de nos colocar no caminho novamente espiritual. Nessa marcha, passaremos de uma imagem de nós mesmos, dos outros, da natureza e de Deus, a qual podemos apegar-nos para uma outra imagem de nós mesmos, dos outros, da natureza e de Deus, porém, de uma forma real. Mas verdadeira, porque cristocêntrica e sempre menos egocêntrica. Isso supõe que sejamos capazes de abrir mão do antigo, de morrer para renascer. Por tudo isso, a vocação é um caminho e não um simples momento. Todos são convidados para esse caminhar, para essa marcha com cumes e vales a atravessar. O importante mesmo é caminhar e caminhando se abre o caminho. Cada um pode rever a sua caminhada à luz das sete etapas e ficará surpreso ao compreender o que se passou com ele ou com ela e como sempre foi acompanhado pela graça de Deus e pelas suas mediações. Então, meus irmãos e irmãs, na nossa vida, quando temos a consciência de que realmente nós passamos por uma estrada e caminhamos por essa estrada que é dividida, estruturada nessas sete etapas que nós acabamos de falar, o importante é que nós, depois que as percorremos e quem sabe voltamos ao ponto zero, o início da caminhada, nós realmente sintamos que cada vez que percorremos essa estrada nós nos tornamos mais amadurecidos, nós nos tornamos mais crescidos, nós nos tornamos mais adultos, poderíamos assim dizer, na fé. E mais ainda o que é bonito é poder entender que nós não podemos parar, não podemos parar, nós devemos caminhar sempre e aí então encontrar pessoas que podem realmente nos ajudar a poder viver esse itinerário, essa vida espiritual. Portanto, meus irmãos e irmãs, que essas sete etapas do itinerário espiritual possam ter servido para você para nos ajudar ainda mais a compreender que Deus nunca nos abandona porque mesmo desolados ou mesmo vazios, nós nos encontraremos novamente com Ele para nos dizer quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele está presente na vida de cada um de nós. E que essa bênção que Deus vai oferecer a você possa lhe ajudar a poder sentir a consolação da presença de Deus que nunca lhe abandona. E que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti